Um dia me disseram que as do vento eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes eram a direção E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração A vida imita o vídeo de Aroldo se inventa um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Um dia me disseram quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro que era raro, ficou comum Como um dia depois do outro, como um dia, um dia comum A vida imita o vídeo de Aroldo se inventa um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção Quem ocupa o trono tem culpa Quem ocupa o crime também Quem duvida da vida tem culpa Quem evitar dúvida também tem Quem ocupa o trono tem culpa Quem ocupa o crime também Quem duvida da vida tem culpa Quem evitar dúvida também tem Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Vamos lá, gente!